Quando eu chego na quadra A atmosfera se afeta Não é um time contra mim São cinco pressas contra a pantera No início tudo era diferente Eu tinha desejo de jogar A paixão em meus olhos Entra numa quadra Sem saber se iria ou não ganhar Só que quanto mais do tempo passava Mais habilidade vier a florescer E passa a partir do oponente ou jogo Eu era incapaz de perder Tudo ficou diferente Curou que eu nem sei mais receber seus passos Se eu quiser eu me enterro Qualquer cara de lastério Eu cansei de procurar alguém que tenha a metade Falem porque eu tenho Esperança morreu Então eu entendi Só quem pode me derrubar sou eu A geração se separou Em times diferentes Cada um ficou Hoje eu chego atrás da dor Mas eu venço a partida Não preciso do meu time A vitória já é garantida Eu tomando de jogar Você cala a boca e apenas me abedece Eu sei que não vai ganhar Mas quero saber se você vai passar no teste O Roku é uma sombra Precisa de um brilho com o jogador certo Ele jogará mais Mas veja o Kagame que você não serve A sua luz é fraca demais A luz do soccer foi mal Mas eu cochilei Eu vou chegar atrasado Mas minha parte eu farei Isso o Kagame Continue motivado Pois quando eu piso nessa quadra Seu time vai ser esmagado Assim não tem graça Vocês já tão perdendo O Roku até quando pretende assistir Vem logo jogar Seu time precisa de ti Se é contigo mesmo É o mesmo tenso do nosso passado E eu tô decepcionado Seu time não manda medir na ciência Eu quero quem mostra o que pode fazer Seu time não jogar Eu espero que choque Seu time não pode me tremer Eu chego cansado Mas isso não impede de fazer meu time chegar na vitória Eu tô passando de medo com o Jair Mas que não dá pra lá com a história Os quadros tão se vira velho E o início já perdeu E o terceiro quadro os olhares bem E não tomando os pontos meios Mas se eu em cima nunca será igual o meu Nem com quem me derrou Apenas eu é o meu Você não contou sua promessa Hoje no final eu venci Eu sinto muito Que as coisas tenham acabado assim E eu tô animado Me mostrei seu desempenho Mostrando os poucos que eu posso esmagar com tudo que tenho Eu vim com ele pegar essa merda Ele não pode me copiar E mesmo o que passar Não será capaz de ganhar Eu fiz quatro faltas Mas diz o que cê tá fazendo Eu não quero sua pena Jogue com seu 100% Você quer saber seu erro Em olho para o lado era óbvio Queria passar a bola se entendeu O meu estilo foi feito pra jogar sem companheiros E por conta desse erro o quisição de me perdeu De verdade eu sinto muito o olhar só do seu estado Sua perna não tem mais força pra poder se levantar Tô pouco demais até para seu corpo ter a capacidade de me copiar Tudo sempre se repete Outro ciclo se inicia E a comeora de devolver a derrota daquele dia Por isso eu não me entendo errado Sua evolução não conduz Não esqueça que é uma sombra E que nunca será tão forte quanto a luz Kagame eu retiro o que eu disse pra você Aquilo que eu sentia voltou a aparecer A distância diminuindo eu não entendo Mas que sensação é essa? Eu tô perdendo Desde quando eu comecei A bocejar em jogos decisivos Desde quando eu comecei Para de sorrir com a partida ganha Satsuki porque tá com medo Yamushi porque não tá sorrindo Acabou a brincadeira Porque agora eu tô na zona Agora eu quero solitário Com preços em casa Mas olha pra você Mas olha pra você Mas olha pra você Mas olha pra você E não seja ridículo Outra cesta marcada Tendo feito o jogo e não tiver ganhado Essa animação toda não vale de nada Eu não consigo cortar meu sorriso É como se tudo ficasse melhor Vamos cagar, me caia, se levante Mas não despede se eu gostar de suor O fim da partida Traz algo que eu nunca conheci Tensa Tensa Eu perdi Bandeira indomada dentro da ciência Eu quero que mostre o que pode fazer Quando eu jogar eu espero que jogue Me bater no quarto pode me deter Mas chega cansado Mas isso não impede de fazer meu time Chegar na vitória Mas eu tô passando de medo Conjento Não dá pra lá com a história Se o quarto tá sem vir a ver E nem deixou já perder Me bater no quarto os olhares bem Não são mortos quantos meus Tem talento Mas eu entendo nunca ser igual o meu Até com quem me derruba pra nascer Eu Eu Tchau 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 Tchau